Fala galera aqui, quem falava gabros manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E hoje teve a atualização do patch 4.5, foi uma atualização bem grande, talvez a maior aí até o lançamento da quinta temporada Veio a nova arma, as pistolas duplas, que foi uma surpresa até porque ninguém tinha anunciado Mas enfim, também veio o lançamento aí do modo parque, né, todo mundo tava esperando o lançamento do modo por tempo limitado E agora tem marcadores de mapa, que quando você marca um mapa, tá ligado, agora mostra diretamente, tipo no mapa Não precisa clicar em M pra ver a sua marcação Então vamos aqui para as principais mudanças Modos por tempo limitado, o modo parquinho Resumo, parquinho tem um ambiente descontraído em que amigos podem deixar a criatividade correr solta Construa estruturas imensas, pratique com armas e itens, lute contra seus amigos, divirta-se Detalhes do modo Entre no mapa do Battle Royale com um esquadrão de amigos por uma hora Uma hora é tipo de partida Fogo amigo habilitado Então dá pra praticar com amigos, né Jogadores ressurgem ao morrer, a menos que sejam eliminados pela tempestade A tempestade não se fecha nos primeiros 55 minutos e demora 5 minutos para se fechar por completo Aumentamos 10 vezes os recursos obtidos por meio da coleta 100 lhamas serão geradas no mapa e baús e caixa de munição são gerados 100% do tempo Armas e itens Adicionamos as pistolas duplas, disponível nas variantes Épica e Lendária Dano básico 41 a 43, um dano bem significante Usam munição média e as duas pistolas são disparadas ao puxar o gatilho de uma vez E podem ser encontradas em saques de chão, baús e entregas de suprimentos Pulos significativos usando o carrinho de supermercado agora aparecem no feed de eliminações Altura, distância e duração Dano da arma a estruturas agora escala corretamente com a raridade E reduziram o dano das espingardas a estruturas Escopetas em 50% E espingardas táticas e espingardas pesadas em 25% Explosivos agora causam dano a estruturas dentro do alcance Estejam elas visíveis ou não a partir do centro da explosão E eles também fizeram algumas mudanças na submachine guns Na SMG tática e na SMG com silenciador Na tática eles removeram a precisão do primeiro disparo Aumentaram a precisão básica em 25% Diminuíram a penalidade na precisão ao correrem disparadas em 15% E diminuíram o bônus ADS em 10% Além de aumentar o dano em 2% Ou seja, tem alguns pontos positivos e outros negativos E na SMG com silenciador Aumentaram a precisão básica em 10% Aumentaram o bônus da precisão ADS em 20% E aumentaram o dano em 2% Deram uma boa opada aí na SMG com silenciador E agora as munições de espingardas caem em pilhas de 4 ao invés de 5 O que eu acho um ponto negativo E eles alternaram temporariamente os visuais do lança-granadas Para lançar em fogo de artifício Essa é uma mudança meramente cosmética Então tipo assim No Natal teve os lança-granada com bola de neve Na Páscoa com ovo de Páscoa E agora com fogo de artifício Em homenagem ao dia da independência dos Estados Unidos Que é 4 de Julho E também teve algumas mudanças na jogabilidade E as principais mudanças são essas O processo em emissão de eliminação será concedido Ao derrubar um inimigo com a arma necessária Sem precisar eliminar o inimigo com ela Uma boa mudança aí nos desafios E também que agora as picaretas não vão mais atingir o carrinho do supermercado Se você for o passageiro Que é muito bom porque eu já destruí várias vezes o carrinho sendo passageiro E também algumas correções de bugs E a mais significativa pra mim É que agora os itens deixados na água Ficam acima da superfície da água O que é muito bom pra lutear no lago aí Porque antes tinha altos problemas de lute no lago E também algumas mudanças de desempenho E a melhor delas é que agora melhoraram o desempenho do salto de paraquedas Em todas as plataformas Principalmente no Switch Ao reduzir renderizações relacionadas A atrelamentos do processador O que é muito bom Porque o meu PC dava umas travadinhas Quando eu saia do ônibus de batalha e tal Acho que geral sofria com esse lag E algumas mudanças no áudio também E uma mudança que eu achei bem bacana É que agora o áudio das construções inimigas Está mais alto E além disso tem um alcance maior Seguindo aqui agora para as mudanças da interface Tem uma mudança que eu achei muito bacana também Que agora o minimapa exibe o mapa e os caminhos do ônibus inteiro Em vez de não exibir nada na ilha inicial Sabe quando você fica na ilha do spawn Agora tem o minimapa lá também Já com o caminho do ônibus E algumas correções de erro Que agora os valores de dano não se sobrepõem mais Se o dano for causado no escudo e na vida Que é muito bom Principalmente quem joga de sniper aí E dá tipo aquele tiro de sniper Tira sempre mais de 100 de dano Aí às vezes você tira tipo 100 Aí aparece o do escudo em cima E não dá para saber quanto você tirou do cara né E pilhas de objetos não aparecem mais com munições zeradas Ao serem saqueadas E ícones de marcadores de mapa agora aparecem corretamente mesmo Na ilha inicial Corrigiram o problema no qual às vezes os marcadores de mapa Não eram removidos ao pressionar com o botão direito E mover um pouco o mouse E corrigiram o problema no qual os jogadores não conseguiam soltar Ou separar o item após soltar uma pilha inteira de itens E algumas mudanças também na arte e na animação Que agora a capa do tragicão de combate Está disponível como acessório para as costas E adicionaram capas aos trajes Ventura e Aventurion E todos que compraram esses trajes Receberam um acessório para as costas Para usá-lo em qualquer traje E algumas correções de erro na arte e na animação também Efeitos visuais para picareta Machado ou oráculo agora aparecem corretamente nos consoles E acessórios para as costas não aparecem mais em baixo nível De detalhamento ao observar os jogadores E para o jogador de celular também teve algumas mudanças Adicionaram configurações nos dispositivos móveis Para modos de economia de energia e escabilidade E melhoraram a lógica de interação de TOG Para ser mais consistente e confiável E algumas correções de erro também Configurações de vibração não são mais redefinidas Para valor incorreto nos dispositivos móveis Corrigimos um erro no qual dispositivos móveis Com especificações baixas não exibiam a ilha inteira A usar o ônibus E o volume nos dispositivos móveis Não vai mais ficar ocasionalmente silenciado Teve várias mudanças no modo salve o mundo também Mas como aqui o canal é focado no Battle Royale Então falei das mudanças somente do Battle Royale Essas foram as principais mudanças do patch 4.5 Uma boa atualização no jogo E eu creio que vai ser a maior até a vinda da quinta temporada E lembrando que eu irei deixar na descrição o link de todas as notícias Da atualização desse patch 4.5 Beleza? Enfim, mas é isso Se você gostou do vídeo Deixa o seu like não custa nada e me ajuda Beleza? Então é isso galera Valeu, falou, aquele abraço E eu fui!